Meu cadeiro, o daquilo! O sol tá com teu vento me matar! Interrompemos a programação para um aviso especial. Esse imbecil azul faz lives diárias na twitch.tv barra smzinho. Vá pulando, Davi! Daqui a pouco tu ainda tem. E esse aqui é B.O. Ei, desculpa. O que tá acontecendo aqui, Vitor? O que tá acontecendo? Posso saber? O que bagunça é essa aqui, amigão? O que tá pegando aqui? Ei, deixa eu pegar a faca ali. O que tá acontecendo, Vitor? Vamos conversar. Vitor? Eita, essa bomba aí. Ah não, velho. A barra tava nos extras ali, velho. Sai, levanta. Oxe, velho. Fica de rapariga, velho. Sai da fogueira. Vai queimar aí, Vitor. Sai daí, Vitor. Era, Vitor. Olha aí. Porra viadeira. Aí, ó, foi. Ó, o Jabu tá ali na fogueira. Só... Boresta, vô. Não é possível. Oi. Oh, meu Deus. Só tem eu e você? Rapaz, eu acho que eu... Só tem eu e você? Não. Se liga aí, vô. Por quê? Eu vou cortar uma coisa? Mas eu... Não faz nada não, velho. Toma. Não, beleza. Não, o quê? Beleza, o quê? Dá pra lá. Rapaz, eu não tenho não. Fica acabando isso daqui. Eu vou... Vou dar. Eu fiquei parado, pô. Parado, parado, parado com o meu pé, pô. E a banandinha pegou. Foi, foi, foi. Não vou morrer, não? Aqui, não. Ai, eu... Hum... O peixe quase pega. Demora na desgraça ali. Vem cá. Para. Para de resistir. Quem criou a sala? Foi tu, Jamas? Vai bater no meu bro ou não? Vai bater no meu bro ou não? Vai bater no meu bro ou não? Entra um cabo aí. Quica ele. É bot. Deve ser bot. Não, não. É um cabo não. Rosilu. Calma. É o Rosilu aí, Rosilu. Ei! São Paulo perdeu. Mais uma calmerda, né? São Paulo perdeu pro Cuiabá, velho. Em casa. Não, querido. Ué! Que aí? Querido, querido. É amizade, querido. Não, não. Acabou já o processo. Vem cá. A gente vai se matar no gelo. Agora. Vai não. Junto. Vai sim. Vai. Rapaz, tá frio aqui. Me ajuda aqui, John. O cara tá tentando me matar, velho. Fudeu, fudeu, fudeu. Ninguém vai mexer no meu bro, não. A peste. Como diria um profeta. Deu com ele. Solta aí, Jabu! Jabu! Cara, se matou o Jabu comigo. Filha da puta, viagem. Toma! Seu Rosário! Toma! Caralho! Ficolé ali. Foi mal, Bil. Foi mal, né? Foi mal, né? Entendi. Foi mal, né? Ninguém, velho. Eita! Tô confundo, Bil. Porra! Você tá distraído? Tava pegando... Não, não tava pegando porra nenhuma. Tava distraído ali no parçal. Tava pegando espetinho, viado! Tava pegando. Ai, que potentei. Atrapalhei seu rango. Me desculpa. É o merendeiro! É o merendeiro! É o merendeiro! Tá pegando fogo zanfa ali, ó! Oi! Sai daí, zanfa! Meu Deus do céu! Cachorro, velho! Eu acho que ele morreu. O ar sobrou só eu e você, velho! Não, então beleza, né? Eu acho que ele foi de caixa. Bicho, o zanfa veio... Veio grandão! Aí você fodeu! Ah não, onde? Quem? Matou pra caralho! Você disse por você! Vale por... A boba futou ali, velho! Caralho! Espera aí, Johnny! Oi! Aí, bobo, bobo! Esse aí vai fazer... Meter essa! Aí, olha lá! Oi! Vai! E o picoléu zanfa aí? Vira o picoléu zanfa aí! Olha lá na puta quem pariu, velho! Vocês daí! Vira o picoléu zanfa. Virou não, p*** a** 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 a**a dron! Caralho! O zanfa! Tá vendo? Entrou na fogueira agora aí, meu irmão? Tá bufado! Ah, aqui fodeu, tá? Não, pera aí, calma. Aqui, ó. Tranquilo. Esse é você? Agora tu foi, tá? É, Zampaio, aí. Aí tem que fazer não, Zampaio. Juventude 2x0 no Vasco. Vamos focar o Johnny, vamos? É bom, né? É, 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 é. É, 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 é. Ah lá, de novo. De novo, Pidinho, né? Vai encrencar. É isso aí, acabou. Rapaz, esse burro não era nem pra vocês, Zampaio. Larga o Fábio, larga o Fábio. Caralho, o Thiago ainda na fogueira antes. Vai daí. Beleza, Vitor. Olha ele aqui, me ajuda. Parar aí que eu tô brigando com o Bahia aqui. Vem aqui, Vitor. Ai, a bomba. Tem uma bomba ali. Aí morremos. Nós dois. Caralho, a bomba fodeu aqui. Rapaz, Zampaio. Na moral, véi. O Vasco não ganha faz quanto tempo, véi? Calma, Bahia. Sou bom, né, Drax? O Vasco não ganha faz quanto tempo? Uns quatro, cinco rodadas. Ai, Jabu, quase. O Joni, o Joni, o Joni, o Joni. Faz quatro rodadas que o Vasco não ganha. Ou seja, oito jogos, basicamente. Ladrão, ladrãozinho, ladrão. Deixa eu ver aqui os programas que o Joni tá usando aqui, véi. Não é assim, não. Toma, Bahia. Eita. Me atingiram. Ah, o cara foi. Não tem olhado, tá não, tá não. O Joni, rapaz. Pegou bem pegado, viu? Pegou bem pegado, viu? Machucou, 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 machucou. Quatro rodadas são quatro jogos? É porque cada semana tem... Ele é bora demais, viu? Cada semana são dois jogos que o cara joga, né? Eu achava que a semana inteira era uma rodada. Desculpa, Chiqueleiro. Pede rapariga. Olha o peixe. Nossa! Olha a bomba. Matei. Matei. Olha aí, fodeu pra caralho. Jabâncio. Cai você e o Bahia agora, viu? Pera aí, que porra é essa, pô? Joni. Oi. Olha o acréscimo, uma acréscimo. Uma sacridade de esgrão. Calacaio. Olha o banana. Toma aí, Bahia, nas costas. Toma nas costas, o peixe. Pra você ficar esperto, hein? Vamos soltar isso aqui. Olha o banana. Olha o banana. Olha o banana. Olha o banana. Caralho, ele... Prendeu nos pés do Bahia, viado. Grudou. Grudou, pô. Grudou. Bahia, agora joga ele, joga ele, joga ele, Bahia. Isso. Nossa! Força é essa? É, força do pau. Oxi. Já diria... É o crocodilo do Nilo. É, já diria o filósofo lá. Me dê uma alavanca e eu movo o mundo. Caralho. É. Eita coca da... Meu boneco, ele bate fofo, velho. O voador da porra no Cris, que o Cris não desmaiou. Solta! 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 Solta de relance? Tô te vendo, viu, Cris? Tô te vendo no meio do murruco, velho. Tô te olhando no meio da batalha, tá? Ah, Binho, 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 Binho. Larga o Cris. Binho, você me matou, Binho. Foi mal, velho. Tá mirando o Bahia, velho. Binho me matou, velho. Ninguém gosta do Cris. Cris que é meu. Vem cá. Eita cocão! Caralho, acabou o meu irmão, Bahia. Andou fogo, Binho. Tá frio aqui, velho. Tá frio aqui, não. A gente tá passando mal aqui, velho. Calma aí, ô Fabo. Olha o cara que tá aqui. Ô, Johnny. Tá, 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 tá. Os amigos aqui, mano. Os amigos! O seu não é o Cris, Gu? O seu não é o Cris, Gu? Vai lá juntar lá. O que criou o Cris? Olha aí, o Cris é o filho de uma puta. O Cris não deixa ninguém matar ele, porque ele é meu. Olha lá. Tá invisível aqui, ó. Cala a boca, foi a bunda. Cala a boca, foi a bunda. Pelo amor de Deus. Vem cá. Não, não, não. Pera. Tá, aí. Pensa no jogo, então. Ele tá invisível aí. Cala a boca. Gol do Cruzeiro. Nossa senhora, aqui tá frio. Pera aí, Fabo. Cara, jogaram o peixe em mim, velho. Banana e os caralhos todos aqui. Banana que só desgraça aqui, velho. Cheio de banana. Pera aí, velho. Foca no Johnny, caralho. Ele tá aqui na vitória, meu irmão. Pera aí, eu vou salvar o time aqui. Beleza. Caralho, eu caí ali do bueiro, velho. Ó. Não dá nem pra poder sobreviver aqui, ó. Voltar aqui, ó. Tá vivo, Johnny. Vira picolé logo, pô. Oxe. Eu tô tentando. Agora parei. Agora vira picolé. Caralho. Picolé não. Ele virou um sorvete, né? Essa é foda. É, isso é verdade. Isso eu vejo. Ó o Zanf, ele é banana. Só tem essa fogueira aqui agora no Google. Ei! Volta, 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 volta. Isso, perto do fogo, perto do fogo. Vai, solta, 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 solta. Isso! É nóis, o Zanf. E aí? Tem uma banana. Banana que só o caralho. Ai, morreu. Não, não, não. Pera aí. Como é que eu congelo ele primeiro que ele, velho? Eu ganhei. Eu ganhei. Ganho não, ganho não, ganho não. Eu ganhei. Ganhou, velho. Que ladrão, velho. Filha da puta ladrão. Ai, valeu, Xuxu. Eu vou usar droga, que se foda. Tô doido agora. Tô na droga aqui. Se pegar no murro aqui, morre. A pau que o bicho botou o K9 ali. Tá doido, velho. Sai daí. Sai daí que eu tô com efeito do K9 ainda. Sai, sai, sai. Largozão, Largozão. É. Ó. Ó. Ô, Binho. Foi mal, né, Bo? Eu só levantei batendo. Eu não sabia nem quem tava lá. Eita. Não, não, não. Não. Fala, Bo. Ô, Bo. Ô, Bo. Vem, vem pra cá, Vitor. Vem pra cá, Vitor. Vem pra cá, Vitor. Vem pra cá, Vitor. Véi, eu tenho ficado... Eu engan... Eu enganchei. Eu enganchei no aperteixo de pesca, pô. Ai. Calma, Binho. Eita, pô. Pera aí, velho. Não, 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 não. Johnny, filha de uma puta, velho. Não é assim, não. Não é assim, não. Calma. Tô vivo, tô vivo, tô bem. Voltei, Vitor. Vai pra lá. Perfeito, mano. Ei. Vai pra lá. Não, que isso. Tá escorregada da peste de hoje agora, velho. Você viu? Vi. Escorregada da peste da banana ali. Olha aí, Fabio. Olha o cara aí, Fabio. Joga ele fora. Joga ele fora, Zé. Nossa. Nossa senhora. Eita, pegou o fundo. Sai, 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 sai. Ei. Aqui fiquei pra saudade. Ficou pra caralho. Saudades eternas. Que isso? Roubou, roubou. Ei, cai. Que isso? Ei, caiu a banana de novo. Ei, caiu a banana de novo. Ei, oh, velho. Oi. Muita banana aqui, velho. Ô, velho. Filha da puta de essa aí, velho. Eita. Ah, não, velho. Boa, amigo. Boa, amigo. Ô, Crisgo. Ô, Crisgo. Ô, Crisgo. Ai, porra. Essa banana aí vai não, velho. Essa banana me matou, velho. Vai se foder, porra. Foi que me matou também, velho. Vai. Confia na banana. É o Jabu. É o Jabu. É o Jabu. Jabu, Jabu, Jabu. Ele é da puta, velho. Morreu. Jabu ganhou, pelo menos. Ai, minhada. Essa banana não é peste, velho. Larga isso aí, larga isso aí. Quer usar droga, né, cabra safado? Larga isso aí. Faz o seu droga ali, velho. É, a SWAT chegou de ter vivo. Caralho, velho. Vai, velho. Me solta, caralho. Nossa. Espera aí, velho. Vida. Não tinha que entender, não. Olha aí. Pra que isso, Cris? Ei. 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 O que é que o meu boneco nunca ganha, velho? O que é que o meu boneco nunca ganha, velho? O boneco nunca ganha, hein? O velho tá moado, porra. Não precisa ficar moado não, negão, calma. É, no Dota perde todas também, não reclama assim. Ô Bahia. Ô, vai salvar? É amigo seu? É amigo seu? Otaku, filha da puta, vai ver o Ampy junto, vocês dois? Filha da puta. Não dá pra pegar isso não, Jabu. Quer dizer, não vai ter vitória nessa página não, velho. Tem que focar no Johnny mesmo. Pega o Johnny aí, pega o Johnny aí, pega o Johnny aí. Ai, 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 ai. Tá bom aí, amigão? Fiquei, fiquei sem... Fiquei sem estamina. Fiquei sem estamina. Sai, Jabu. Feste, Binho. Oxi. Joga ele fora, joga ele fora, Cris. Boa. Foi mal, o burro era pra ele. O burro era pra ele. Caralho, o Bahia tá spamando flechada na galera aí. Pera aí, viado. Deixa... O vídeo já tá morto? Aí, já morreu. Meu Deus, velho. Eu fui pra outro lugar, tava sem fogueira. Ele voltou, ele voltou. Pega o Johnny, velho. Pô, doente. Eu não, porra. Vem pra cá. O que é isso? Não, vambora, vambora. Eu tô andando aqui só o caralho, velho. Acabou. Eu tô sem estamina, porra. Ei, volta aqui. Volta aqui, vambora. Vem cá, vambora. 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 Desgraça. Ei. Tamo, velho. Calma aí. Vambora, velho. Tô batendo aquele pôr do Johnny ali, velho. Vambora. Mas ninguém me ajuda contra o Johnny, velho. Vambora, é... Birinho, vai, vai. Não vai ganhar. Falei, vai, vai. Não vai ganhar. Todo mundo, vai ganhar. Fodeu, vai. Ah não, velho. Os Zamas se matou. Os caras morreram. Eu tava procurando da fogueira que a cara tava apagando, velho. Caralho, o Críncipe... Sacrificou mesmo, porra. Tu não vai ganhar, Dio. Tu não vai ganhar. Caralho. Bagus, isso sai errado na peste... Ei! Pera aí, Jambu. Não, Bu. Pô, tinha que ser Wesley, né, velho? Pra afundar o Corinthians. Ah, John, aí não, John. John, 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 John. Ui, John. John, John. Ah, não, velho. Ô, Fábio, aluga uma casa e mora com zanfa. Eu lhe salvei aqui. Eu lhe salvei aqui, velho. Me salvou como? Você ia matar esse cara? Eu bati em você e botei na fogueira. Poderia botar você pra gelar ali, né? Vem aqui. Vem aqui. Você quer brigar? Nós vamos brigar. Quero. Pode rolar aqui no Dark Souls, John. Não, é brigar aqui. Dark Souls, Dark Souls aqui, pô. É direito, é direito. Olha aí. Espera aí, Fábio. Estou brigando com o Vitor ali. Me solta. Vitor, é o Jabu, não. Ô, Jabu! Se foda, você me jogou. Joga, joga. Oxinga, xingiu. Puxa, na ele. Como é que é? Espera aí. Você já caiu a sua dentro? Falei, cala a boca. La ele. Já falei, la ele antes. É que eu vi a situação de participar com o uso da Fábio. Ei, filha da puta. Aí é foda, velho. Me matei errado aqui. Levou a decência. Ô, filha da puta, me solta. Ai. Caralho, velho. Só um suavão no outro aí, pô. Ah, não, velho. Essa bomba aí me ferrou, velho. Tranquilinha, minha bomba. Tranquilinha. Tá? Tá, corre. Voltei, voltei, voltei. Não, ele ia cair em um buraco, velho. Vai tomar no cu, viado. Caralho, tá rolando jiu-jitsu ali do diabo. Ai, que incrível que ele... Já, já. Saideirinha, já. Sai aí, porra. Sai daí, diabo. Salvei, boi. Salvei. Me solta, então. Uh. O que me salvou foi a banana. Obrigado aí, que me salvou, tá? Cara, o Vasco conseguiu perder 2x0 do Juventude, velho. Não, não, não. Volta, 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 volta. O Vasco... Deu, amigão. Uh. Ei, calma, meu. A música tá peste. Ah, porra. Calma, Kirito. Eita. Esses caras tão querendo me matar, velho. Vem cá, vem cá, vem cá. Não, não é assim não. Banana. Quem que botou essa banana, velho? Aí, agora eu fudeu. Ei, banana, filha da puta. Aí, agora eu fudeu. Cadê o Johnny? Caralho, me mataram. Já vou, pô. Já vou, já vou. Já vou, já vou. É Bahia, é Bahia. Foco Bahia. Ah, não. Foco Bahia. Foco Bahia. Foco Bahia. Foco Bahia. Foco Bahia. Acabou a fogueira, meu amigo. Acabou o São João. Bahia, né? Agora é a última. Último mapa agora, velho. Sai deira agora. Sai deira agora. Sai deira. A gente vai ensinar o Vitor a farmar no Dota? Farmar de novo? Não, ensinar a farmar. Não, eu tô tranquilo, Zanf. Já aprendi. Vai ter. Ah? Ontem você pegou na minha mãe e me levou pra florete a farmar, velho. É. E hoje vai aprender. Eu sou criança de fralda, sim. Eu sou um... Eu jogo criança. Essa fase é nova, velho. Eu vou no castelo. Não, a gente já jogou nela. Não, jogou não. É que ele saiu antes. É, porque sempre sai antes. Ah, não. Na verdade, faltou energia, velho. Eu acho que tá lotado, Monsírio. Mas se bobear, tem vaga. Esse aqui é o Cabinão. Nossa. Alguém foi de conversas ali, tá? Me jogaram, viado. Agora você tem que brilhar, viu? Agora você tem desculpa pra não ganhar, não, viu? É, Johnny. Eu não vou te jogar, não. Eu não vou te jogar, não, tá, amigão? Tô te olhando aqui. Mas é... De onde, Black? Cara, o meu boneco não lhe agarrou, ô Critico. É foda, né? Pra jogar online aqui, pô? Ô, B-Suite. Só eu. Ô, opa. Johnny Azul apresenta. O que que é isso aqui, senhor? Não é assim não, meu Critico. Só que eu tô um pouquinho mais ficar aqui pra não ter o gank. Tranquilo aí. Obrigado, amigo Jones. Nada nenhum. Zanfê. Zanfê. Não. Não. Esse é você. Zanfê. Esse é você. Esse é você. Vem comigo, vem comigo. Não, vem comigo não. Você tomou um burrão pra lá. Você é doido. Que burrão, papai. Que burrão, papai. Ué, você tá ao crespo? Cadê o... Ué. Olha lá, velho. Escondido ali no canto, ali, ó. Peraí que eu tô... Ó o Jabu. O Jabu escudão negão. Caralho, velho. O Jabu nas sombras ali, velho. Filho da puta, velho. Nem eu achei aqui na spec, velho. Vem, negão demais. Caralho, o Jabu tava ali atrás dos holofotes, velho. Fim da peste. É desse jeito que os caras não vê ele entrando. Ah, e o Crisgo só viu porque ele deu um sorrisinho ali, o Jabu. O King a mais só funciona no Switch, né, velho. Não dá nem pra brincar assim. Fora que... O que é que é que é? O que é que aconteceu? Nossa vez, Crisgo. Ih, a face tá caindo. Toma aí a boca na cabeça. Sai, Cris, sai, Cris. Sai, Cris. Uh. Uh. É Jabu, o Jabu é muito bom. A banana. Uh, meu caro. Caralho, mas o Crisgo se matou do outro lado lá, velho. Não, a banana entrou no Jabu. Não entrou não, tava ali no chão. Os caras agora vão vir aqui. Não, não, vocês não vão ficar aí não. Não vão ficar nesse canto aí não. Caralho, viado, pera aí. Que é isso? Olha o morcego. É, por que o morcego tá escuro aí com o gorila ali, velho? Caralho, viado. Me deu muito enquanto tava deitado. Nossa, Bahia. Até cá, velho. Até cá, velho. Até cá, velho. Nossa. Joga aí, joga aí. Joga aí, joga aí. Joga o morcego. Ih, tu caí. Não dá ali. Tudo bem. Filha da puta de morcego. O que que é isso aqui? Tava usando. Bate esse cara, velho. O Crisgo, o Crisgo. Para. Ai. Ah, Zanfa. Ó. Eita, quase eu caí. Muda a desgraça. É isso aí, Jogo. Filha da puta, Bahia. Caralho. Todo mundo. Aí. Ei, pera aí, Bahia. Solta. Não, pera aí, Jogo. Ei, aí, acabou. Ah, que filha da puta. Me jogou na venda. Sai daí. Nossa. Agora é a hora do vidro brilhar, hein? É, vidro. Brilha. Morreu, Jair. Brilhou. Na hora que eu peguei no gangote do Crisgo, ele se levantou, velho. Nossa. Que isso, Jair? Calma aí, calma aí, calma aí, Zanfa. Acabou tudo que a gente construiu? Não, não, acabou não, acabou não, acabou não. Tudo? A gente construiu aquela parada toda pra isso aí, velho. Não, não, eu tô conseguindo levantar o Johnny, velho. Tá pra ir pesada, Johnny? Eu tô, eu tô, eu tô. Você quer brincar? Você quer brincar, morcego, filha da puta? Toma aí, ó. Caralho, macaco. O que é isso, viado? Porra, no meio do escuro assim, viado. Eu nem vi. O cara morreu ali. O que é isso aqui? Ah, o Pinho. Ficou triste aqui, velho. Boa, 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 boa. Você morreu mesmo, filho? Boa, Boa. Caralho. Ei, Boa. Tu me bate, me desmaia e depois vem com essa. Mas eu não sei querer, vinho. Ai. Sem querer, foi. Não, não, Cri, Cri, Cri. Cri! O Cri escondendo. O que foi? O Cri tá escondendo, né, velho? Tá, tá. Eu tô vendo ela em um cantinho. Ei, peraí, na hora que eu pulei também. Cadê o morcego, velho? Cadê o morcego? Me solta, Johnny. Me solta. Mas dormiu ali, morreu. Cadê ele? Ele tá do lado do holofote ali, ó. Mortinho. É esse, cara. É aqui que eu pulei. Ali, ó. Do lado do holofote. Ah, tá vivo ainda. Ainda menos. Ele tava só de laranquear. Tipo, se ele tinha da puta, tá vivo ainda. Ah, Fábio. Ele tava escondido, ele tava escondido, pô. Tava lá, parecendo um bate. Tava em cima de cima de cima de baixo. Tava no puleiro, velho. Puleiro é foda, velho. Não, louro não, Cri. Mas... Esse aí pegou na costela. Esse é o problema. É só a chance de brilhar, Vitor. É a hora. A hora é agora, Vitor. Vai, 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 vai. Vai falar nada. O boneco não pegou, caiu a mão. Joga a sua hora. Mostra toda a gameplay. Tomou. Puta pô, dormiu ali debaixo da cozinha, Vitor. Marrou os dois lá, ninguém. Tomou. Vai ficar na bomba de cima, Vitor. O Vitor morreu, o meu tá fingindo ali, velho. Olha a bomba do Candido. Se ele morreu, agora ele morreu. Morreu não, Codou. Olha a banana. Ele tá fingindo de morto, olha. Ele tá pagando de leite pra mamar. Ele tá acordado, pô. Os olhos de lá aberto, olha aí, pô. Olha lá, velho. Tá fingindo de leite pra mamar. Ele vai ganhar, fica aí, pô. Ele enganchou. Enganchou não, ele tá parado. Dá um murro nele, velho. Dá um murro nele. Enganchou. Enganchou. Dá um murro nessa merda aí, velho. Falou, Bahia. Ele enganchou, velho. Só assim. O ladrão do caralho, velho. Ladrão do caralho, velho. Tem que focar ele, velho. Vai ter jeito não. Pô, tu querendo brigar, meu irmão? Eu não. Ah, não. Zanfá. 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 O Mu foi bem a hora certa, Daniel. Pior que foi mesmo, pior que foi mesmo. E pera aí, pô. Não é nem pra você esse murro aqui. Não, é. Você chamou um amiguinho pra te ajudar, né? Você chamou um amiguinho. Vem com esse amiguinho pra te ajudar, oi. Vem tão. Vem tão. Pai, essas brigas tá muito duplinha aí. Muito rança aí. E aí, doidão? Jabu e Vita ali. Zanfá e Crisgo. Fica aí, velho. Esse é você. Olha ele aí, Flap. Burro, cara, velho. Só fica me dando murro. Sai aí, vai cair no adeus. Fábio, solta, rapaz. Solta uma porra, vai cair no adeus. Você me jogou porque quis. Fui dar o pilão do zanguife em você ali, pô. Olha o banana. Olha o banana. Olha a banana, filha da puta. Filha da puta. Dá pra ver se as bananas não. Olha o bom. Olha o bom. Tá boba. Ué, só tem o Vita aqui? É. É o Duel da Noite aí, ó. Tô sem estamina. Pera aí. Toma. Aí morreu. É só jogar. É só barrancar. O balanar foi acender a luz aí. É só esbarrancar. Aí tomou. Aí perdeu. Agora perdeu. É só esbarrancar. Eita, nada. Segura. Nossa, velho. Uuuuh. Tô no mapa da noite. O balanar tá brilhando mesmo, velho. Tem que focar ele. Agora tem que focar o Vitor. Oi. Oito e o Cris. Não, você não vai me jogar não. Oito e o Vitor não pode ganhar. Oito e o Vitor não pode ganhar. Oito e o Vitor não pode ganhar. Oi. Ei, tu boca nova ali, o Cris. Peste, velho. Um patapete, meu irmão. Vitor. Ah, não. Não consegui levantar não, filha da puta. Caralho, quase que eu tô sozado aí. Ei, Cris. Não, não, não. Ei, Cris, o que é isso? Rapaz, tá de boa aqui, pô. Precisa não passar. Caralho, velho. O Johnny tá com o Raku ali. Solta, solta. Ô, Jabu. Por que você tá aqui? Solta. Solta, Jabu. Caralho, velho. Ele grudou naquela poda que ele se entupidou, velho. Fudeu. Solta, meu irmão. Zanfa, Zanfa, eu tô vendo você. E a bomba solta, caralho. Tô vendo você, Zanfa. Ei, peraí. Peraí, velho. Tô vendo você, viu? A peixada vai cantar, hum? Peraí, peraí. Tô aqui de boa indo. Eita porra! Solta, Zanfa, aqui não tinha um peixe na hora, hum, velho. Nossa, velho. Dá uma cabeçada no Zanfa, ele bolou, velho. Eu passei direto. Nossa, acertou o Baiano. O Baiano foi, velho. Oh, Baiano. Oh, vai, velho. Ei. Ei, tô vendo você aí, viu? Peraí, Bronco. O que é isso, velho? Pega o Crisgo, pega o Crisgo. Ah, a bomba não fez nada ali, velho. O Crisgo vai morrer. Não quero esse chapéu, velho, não. A briga demorada da peste aí, velho. É, já acabou. É isso, eu mandei. Como que não tá acertando, velho? Mentira, roubou. Roubou, tá? Zeramos já. Aqui roubou. Tom. Aquela banda não, ele foi implantado. Não, peraí, velho. Agora sim a SWAT vai agir. Eu tava conversando, tá? Solta aí, Vitor. Solta aí, filho da puta. Sai. Que isso? Caralho, Binho. Calma, já vou... Pode ser escondendo o alofote, já vou. Vou tacar uma bomba no seu cu, velho. Vacila não, Vitor. Vacila não que eu vou tacar uma bomba no seu cu, velho. Toma. Toma aí pra você. Eu falei, não falei? Olha, põe aí na bomba aí, ó. Aita, porra. Quem caiu ali? Ih! Me solta! Oxi! Oi! Sai! Calma, Vitor. Calma, Vitor. Calma, Vitor. Eu tô calmo, Johnny. Eu tô calmo. Beleza. Binho, Binho. Essa aí pegou na banda do oivo. Tome. Ei! Trocou o burro aqui agora, velho. Os dois de maiô ali. Ih, a vacilou. Vai, cara. Toma! Joga ele! Joga ele, Vitor. Engaixei no chão. Meu Deus, Vitor. Meu Deus, velho. Não, quem não, não. Meu Deus, Fábio. Joga o cara, Fábio. Joga o cara. Não, Bo. Ah, não, velho. Pode tomar no cubo aí. Deu o cubo a ele. Atrapalhou a play aqui, viado. Rapaz, você tá nessa play há 10 anos, né, Binho? Eita, o Johnny tá aqui vivo, né, velho? Eu tô... Não, Johnny! Olha a minha banana lá. Você quer me jogar? Eu só lhe segurei. John, você tem quantas unhas, hein? Nenhuma. Ah, porra. Fiquei no cara errado. Beleza. Parece que você tava ruim, porra. Caralho! Caiu, caiu pra caramba. Olha o Balanar. Olha o Balanar. Olha o Balanar. Balanar só flutua, ele não voa, não. Não, tá. Não. Eita. Não, não. Aí é foda, né, Cris? Filha atrás aí, né, velho? Por quê? Filha atrás da puta. Tu me jogou. Ai. Beleza. Olha essa play nojenta que eu tô vendo aqui, cara. Meu amigo, os caras tão me tirando da play, pô. Olha essa play nojenta. Ah, o Crisco viu. O Crisco. O Crisco viu, filha da puta. Olha o Heide aí. Olha o Vinho. Eu vi que tinha com coisa errada ali, velho. Cadê o Balanar? Rapaz, play nojenta do caralho, velho. Olha o Vinho, o dedo novo, velho. Ele não, tá só olhando, viado. Não falei não. O Crisco chegou lá. Porra, Bahia, essa pele dessas flechas é chata demais, velho. Eita, peixe. Aí acabou, né? Banana aí, é um banana. Peraí, o Zamba já morreu? Rapaz, o Vinho tá todo furado de flecha, viado ali. O famoso camper. Pois é, velho. Vai pro meio das... Ele tá... Porra, banana. Tá banana. Derruba, joga, 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 joga. Conseguo. Banana, não. A banana, viado. Ele salvou. E aí, vó. Tomou banana. Tomou banana. Tomou essa banana no cu. Não, 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 não. Na hora que eu dei o murro no Crisco, velho. Quer dizer, o Bahia ganhou. O Bahia ganhou. O Bahia ganhou, o Bahia ganhou, velho. Na hora que eu dei o murro no Crisco, caiu o chão, viado. Vai me apalhar, velho. Boa. Porra, aí ia dar uma manhacada nele, porra. Bateu com o Bahia, me abre, ó. Acho que são um sinal. E aí, ó. Vai mandar mensagem pro Iburo se ele vai participar do Dota, velho. Sinal pra você nunca pegar o Bahia, né, que você não ganhou nenhuma? Ah, sinal que eu tenho que jogar com ele. Aham. Aqui acabou, né? Acabou. Aqui acabou. Acho que não teve nenhum, não. Fica de jeito, então? Fica de jeito. Fica de jeito, né? Fica de jeito. É. Fica de jeito. Fica de jeito, né? Fica de jeito. Não, beleza. É, o Domingo, acho que sexta-feira, porque amanhã tem cassino, por na hora que vai lançar a DLC. Tenho só que matar o Mog. Você não matou o Mog ainda? Não. Ah, boa. Acho que ficou faltando ele e a Malenia, só. Mas só precisa do Mog pra entrar na DLC e 150 de level, né? Mas aí você não vai, né? Pretei que terem o 150. Precisa de level 150? É. Não, é o recomendado, mas você pode entrar antes. Ah, não. Tudo bem. Tudo bem. Ou seja, vai pagar 250 reais no jogo, não vai conseguir matar o Mog e não vai ver a DLC. Espera aí. O Vitor vai conseguir matar o Mog, só porque ele usou uma parada de capinar. O poder da força do Vitor aí. Ele vai capinar o gramado do Mog todo. Já pegou a DLC, Vitor? Oh, velho. Fica calmo. No momento certo, eu recebo o e-mail. Não, tranquilo. A família agradece. Não, beleza. Eu vou botar aqui o nome do Dotinha e vou abrir no jogo, tá? Vamos lá, tem quantos caras aqui? Matei também. Ó. Valeu. Eu, Crisgo... Falei que ele quer jogar, ele quitou. Olha aí. Eu, Crisgo, Jabba. Os vamos jogar zumbóide. Que beleza. Expulsou. Expulsou. Eu tenho uma amiga aí, então, velho. Ô, Vissas. Cadê o Vicente? Ô, Mocírio, eu vou chamar o Vicente, que esse viado não jogou mais com a gente, velho. Chama o Vicente. O Vicente é um cara bom. Ele fica com o Vitor no bot lá. Bora, chega, Vicente. O Mocírio jogou com a gente ontem. O quê? Não, Zanf. Ele sabe farmar, Zanf. Não sabe. Valeu, meus amores. Boa noite, boa noite. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Valeu, valeu.